Bom dia, tudo bem com vocês? Que bom que vocês vieram para mais uma semana de aula. Bom, essa semana nós vamos trabalhar um tema muito legal e muito importante, que é o dia do livro infantil. Bom, o dia do livro infantil é comemorado no dia 18 de abril. Então, essa semana a gente vai, toda a gente vai falar sobre o livro infantil. Bom, essa data, esse dia, ele foi escolhido porque é o aniversário de um grande autor brasileiro. Alguém aqui já conhece esses personagens que eu vou mostrar? Quem é essa? É a Emília, do Sítio do Picapau Amarelo. A Cuca, o Pedrinho, o Rabicó, o Tio Barnabé, a Narizinho, a Tia Anastácia, o Saci, o Visconde e a Dona Benta. Tá lembrado desse desenho? Desse livro? Pois é, o autor dele é Monteiro Lobato. E no dia 18 de abril, Monteiro Lobato faz aniversário. E foi por as suas obras muito grandes, bem vistas, bem conhecidas, como o Sítio do Picapau Amarelo, a Emília, que foi criado bem no dia do seu aniversário, em homenagem a Monteiro Lobato. Bom, eu trouxe um textinho aqui para a gente estudar. Ó, dia do livro. A autora é a Isabel Cristina Silveira Soares. Bom, uma data especial. O dia do livro infantil. Nasceu Monteiro Lobato no dia 18 de abril. É este brasileiro um influente escritor. Fez do Sítio um cenário de histórias ao leitor. Tem Emília e Narizinho, o Marquês de Rabicó, o Visconde e Pedrinho, Dona Benta, a Vovó. E agora, já que a gente já leu o nosso textinho, vocês vão pegar o texto de vocês lá no bloquinho de atividades. É o mesmo textinho que a gente já colocou aqui na parede, é o mesmo textinho que vocês têm. Então, tudo que eu fizer aqui, vocês vão fazer nessa tarefinha, tá bom? A primeira coisa, nós vamos localizar o nome de dois personagens. Que personagens são esses, professora? O Visconde. E qual o outro personagem bem famoso do sítio do Picapau Amarelo? A Emília. Vamos pensar na Emília? Emília. É, é. Que letrinha que começa? A letra é. Onde está o nome da Emília que a gente leu aqui? Vamos ver? Muito bem. Vocês vão pegar o lápis em verde e vamos circular o nome da Emília. E Visconde. Vi. Vi. Que letrinha pode começar? Visconde. Vi. Muito bem, com V. Então, a Emília está aqui e o Visconde está logo embaixo. Olha, vi. 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 Muito bem. A nossa próxima tarefinha é separar os espaços. Vocês vão pegar o lápis rosa ou vermelho e nós vamos separar, olha, os espacinhos entre as palavras de todo o textinho, olha. De todo o texto. Lembrando, por que é importante esses espaços? Quem está lembrado? Muito bem. Esses espaços são importantes para eu saber onde começa uma palavra e onde termina. E para que eu saiba que tem uma pausa na leitura, né? Vamos lá, olha. Pintando todos os espacinhos entre as palavras, olha. Aqui, aqui outro. Está acabando, olha. Muito bem. Eu sei que vocês vão fazer direitinho na tarefinha de vocês. Bom, acabou. Agora, ainda não acabou as tarefas, acabou só a marcação ali. Com o lapisinho roxo ou com o lapisinho azul, vocês vão contar para mim quantas palavrinhas tem por linha. Vamos lá? Uma, duas, três. Coloca ali na frente. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos nessa aqui? Uma, duas, três. E nessa? Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro palavrinhas novamente. Então, olha só. Tudo que a tia fez aqui no cartaz, vocês vão fazer nessa tarefinha. Ainda com o lapis roxo, eu quero saber, vocês vão passar um risco embaixo, vai sublinhar a questão. O título do nosso texto. O que é título, Tia Kenia? Título é o nome do nosso texto. Então, o nome do nosso texto é dia do livro. Ainda com o lapis roxo, Tia Kenia, qual é o nome de quem fez o texto, ou seja, da autora do nosso texto? Ah, é a Isabel Cristina Silveira Soares. Então, olha, eu vou circular o nome da Isabel. Muito bem. E para finalizar o nosso estudo do nosso texto, o dia do livro, tem essa tarefinha aqui, olha, lá no bloquinho de atividades. É perguntinhas sobre esse textinho. A número 1 fala assim, qual é o dia do livro infantil? Qual que é o dia do livro infantil? Olha lá no texto. Quem nasceu no dia 18 de abril? Hum, nós falamos. Monteiro o quê? Lobato, muito bem. Quem era Monteiro Lobato? Ele é o quê? Ele é pintor, ele é escritor, ele é dentista, o que ele era? Lá no texto tem. Em que país nasceu Monteiro Lobato? Bom, se ele é brasileiro, ele nasceu no? Muito bem, no Brasil. Você conhece as histórias do City do Picapau Amarelo? Qual personagem você mais gosta? Qual desses personagens que eu mostrei que você mais gosta? Coloca lá, faz bonitinho e manda para a Tia Ken. Agora, nós vamos relembrar que dia é hoje, em que mês estamos, que dia da semana é. E para isso, vocês vão assistir um pequeno videozinho, tá bom? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos observar o calendário de hoje? Hoje é dia 12. O dia da semana é segunda-feira, do mês de abril, do ano de 2021. Então, a data será 12 de abril de 2021. E para a nossa aulinha de matemática, nós vamos revisar o quê? Os números. Eu vou colocando e vocês vão me falando que número é. Que número é esse? Que número é esse? Esse? Um. E esse? Dois. E esse? Três. E esse? Quatro. Esse é o cinco. E esse? Muito bem, seis. E esse? O sete. E esse? Qual? Oito. Muito bem. E esse? O nove. Muito bem. Como eu sei que vocês são craques nos números, olha só, eu peguei do nosso bloquinho duas atividades. Essa, que vocês vão contar quantos elementos tem e vão colocar aqui, ó, nos quadrinhos, bem fácil. E essa aqui, ó, que nós vamos fazer as continhas de mais e de menos usando o quê? Os nossos dedinhos. Eu tenho certeza que a tarefa vai ficar linda, porque eu sei que vocês vão pintar todos os desenhos, tirar a foto e mandar para a tia Ken. Então, um beijo e até amanhã.